Salve, salve, simpatia! Está começando o programa da Super TV, o único que te mantém informado sobre a teledramaturgia brasileira. Estou aqui com o meu companheiro Caio Lírio, tudo bem? Tudo ótimo, super Felipe, super leitores e tem novidade por aí. Gostei do super Felipe, hein? Eita, é trem bom, sou! E aqui em Amor à Vida, galera, a Marilis vai passar um perrengue. Ela vai perder o filho que está esperando do casal homossexual e por isso vai ter medo dos dois não quererem mais a sua barriga de aluguel e assim adotarem uma criança. De tal maneira ela vai perder uma certa bolada que iria ganhar. Além disso, também é Amor à Vida na aberta aqui, Cidão. Esse camaradinha aqui vai descobrir que o pai dele na verdade não é o Félix, e sim o avô, César. É isso mesmo, a Edith andou tendo um estiricutico lá com o médico milionário e gerou o garoto. Durante anos, é claro, o Félix, o gay que vive no armário, foi enganado. Então não fique sabendo tudo dessa história na Super TV dessa semana. É com você, Caio. Pois é, Felipe, Amor à Vida está pegando fogo e quem está movimentando também a TV aberta é Dona Xepa. Se você assiste a novela da Record, vai ter uma surpresa na próxima semana, isso porque a Isabela vai acabar morrendo depois de descobrir todas as armações da vilã Rosália. Então dá uma lida na nossa Super TV para saber tudo o que vai acontecer. E saindo de Dona Xepa, indo para a emissora do Dono do Baú, vamos falar de Tic Tita. Tic Tita, se você tem criança em casa e está acompanhando a novelinha infantil do SBT, vai gostar de saber que agora a Carol vai passar a trabalhar no orfanato Raio de Luz. Ela foi demitida do Café Boutique e ela vai para lá. Só que as meninas, as Tic Titas, vão testar a Carol para saber se ela é uma pessoa bacana ou não. Então vai fazer algumas brincadeiras com ela, maquiar ela, pedir para ela aprontar com a Enertina. Então tem que assistir para saber tudo o que vai rolar em Tic Titas. E aí Felipe, o que tem mais nessa revista? Pois é, se for lá um tal aí de Tic Tic Tic, tá pegando fogo, cara. Fiquei sabendo aí que o Super Bela está recheado com dois pitézinhos. Coloca na tela. Olá meninos, estamos aqui para mais um Super Bela. E essa semana a gente vai falar de uma polêmica que está esquentando a novela das oito, Amor à Vida. A polêmica gira em torno da atriz Marina Rui Barbosa. Essa ruivinha aqui, super charmosa. E para falar sobre essa polêmica, a gente convidou uma pessoa especialíssima, a repórter Cíntia Ramalho. Tudo bem, Cíntia? Tudo bom, Mábila. Conta para a gente essa polêmica aí da novela. Então, essa semana a gente pegando o gancho nessa polêmica Amor à Vida, né, sobre se a Marina Rui Barbosa vai ou não raspar o cabelo. No Super Bela a gente vai falar sobre essa mania nacional. E aproveitando que a L'Oreal também fez uma pesquisa que apontou que as brasileiras são as mulheres que mais gastam com cabelo no mundo. Por mês, elas chegam a gastar 125 reais com produtos de tratamento para cabelo. Então, nós resolvemos separar os cabelos mais famosos aí na telinha para poder mostrar quais são os cuidados que a gente deve ter. Então, vamos lá? Você trouxe algumas fotos? Então, para começar a gente tem Gisele Bündchen, o cabelo dela, para não criar volume, ele pede um bom repicado. As pontas também podem ser bem desfiadas, tem que ter atenção no formato do rosto. E é um cabelo super pedido, né, entre as mulheres, né? Essas ondas, assim, esse louro, é um cabelo realmente muito bonito. Realmente. Aí temos a Paloma Bernard, que é um cabelo cacheado, só que esses cachos são naturais, né, são bem definidos. Não precisa usar muito produto para definir esses cachos e é só desfiar as pontas para dar uma leveza, assim, bem tranquilo. Porque ela já não tem muito volume no cabelo, né? E a próxima? A próxima é a Thais Araújo, né? É o cabelo mais afro estilo, antes ela estava com o cabelo grande, né? Agora ela cortou também. E esse tipo de cabelo deve ser tratado com acidificantes para manter os fios bem selados. É evitar mais química também, né? E a por último? Por último, a Vanessa da Mata também, que é um cabelo meio afro, assim. Nesse tipo de cabelo não adianta tratar com química, né? Então é preciso você aproveitar bem o formato dos cachos, a forma do cabelo e o tipo de corte também. Ele é melhor manter bem médio, assim, não deixar muito comprido também. Deve dar um trabalho para manter esse cabelo, né? Sim, com certeza. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui e eu espero você na semana que vem. Até lá! Cara, essas meninas estão mandando super bem, além de ser... É claro, né? Super bela tem que ser duas beldades para dar as melhores dicas de beleza aí para nossas super leitoras. Vale lembrar também que a coluna do Titio Luiz Cabral também é sobre as madeixas. Não deixe de conferir. Agora eu estava aqui falando, Caio, sobre beleza, sobre tudo isso aí. Eu lembrei disso aqui, cara. O que tem? Garoto e garota super. Opa, bem lembrado, hein? Muito bom, galera. Ainda dá tempo de votar. Entre no site, compre sua revista, a gente tem os cupons para que você possa votar. Escolha o camaradinha e a menina mais bonita de Minas Gerais. Esse concurso que faz a alegria dos mineiros, a alegria da redação e é um xodó nosso que trabalha nessa editora. Com certeza. Então, acho que é isso. Não, calma. Tem mais. Tem mais? Se você vai comprar a revista Super TV, vai gostar de saber que nesta edição a gente vai dar um especial, uma arte especial sobre os maiores vilões da teledramaturgia brasileira. O Félix está arrasando aí em Amor à Vida e a gente vai mostrar os vilões masculinos, né? Os caras que arrasavam a vida das mocinhas e faziam história na televisão. Então, dá uma olhadinha na nossa Super TV dessa semana que está imperdível. Sabia que existe vilão na vida real, Caio? Sério? Como assim? Pois é, mas nem todo vilão é sempre para o mal, né? Num contexto geral. Por que eu estou falando isso? Por quê? Paula Coura, aquela gatinha, é a grande vilã de quem não cumpre sua palavra com a sociedade. É isso mesmo, não está ligado não? Assista ao Panelaça aqui na Web TV do Jornal O Tempo e veja que se o político prometeu, não cumpriu, se a rua está esburacada, se tem lixo, tudo que está errado, ela mete o pau sem dó. Então, acesse se você tem alguma reclamação, mande também para a gente, que a gente vai lá no seu bairro conferir. Vou ficar por aqui, que eu preciso mandar um e-mail para a Paula, porque na rua lá de casa está o caos. Sério? Está sério mesmo. Até mais, Caio. Falou. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau.